Você sabe o que é Blast&Cruise? Não Tu acha que é? Chuta aí Como é que? Blast&Cruise Tu acha que é? Pode O que? Pode no Google É relacionado com o que? Ah No Google tu vai descobrir É relacionado com o que? Ovo mole Bom Sabe o que é não? Essa é uma coisa ruim Vou te falar Eu faço isso Blast&Cruise Moça tá mostrando o peito aí pros outros Eu tenho música bem Eu não sei pra ver É Blast&Cruise é usar bomboando tudo Que bom Que bom É ciclapas sempre Eu faço o meu com um ml de texto por semana Pro resto da vida assim Vai ficar forte no rosto Parece bom? É bom Excelente Tô olho que fica clarinho Ai amor Na minha cara Parece não Batatinha doce Batatinha doce Eu fiquei Ninguém quase sabe o que é Blast&Cruise Só quem é do meio mesmo Que sabe Você faz isso na minha cara também Nossa Por que? Amor Por que eu vou te agradecer na minha cara assim? Nossa amor Parece uma batata inglesa mesmo O que eu tô aparecendo? Que? Eu? Você Por que? Por que? Porque você tá com um buchochão e com a cara amassada não deve ser O que é isso? É isso da minha cara amor É isso Vamos A gente tem que mostrar a nossa beleza para o público E aí senhores? Tô bem escuro né? 11 da noite Tô gravando meu vídeo pra vocês E vou tá fazendo, né? Continuando a falar desse vídeo sobre Blast&Cruise Cara, como é que eu faço meu Blast&Cruise? Um inscrito me perguntou Vitor, como é que você faz seu Blast&Cruise? Cara, então Esse Blast&Cruise O meu olho tá me estressando Eu faço um ML de texto o ano inteiro E eu me mantenho assim Um ML de texto E algumas partes do ano eu quero dar uma secada Eu jogo um esterninho Eu tremo essa tata ou uma esterã Alguma coisa assim Mas boa parte do tempo Eu fico lá no Fico no ML de texto É o que dá certo Para de mear, filho Chegou pra tata comida Gatos tóxicos Gatos muito tóxicos Cheio de comida ele tá pedindo mais Olha, é um molhão É um molhão mesmo Tá pegando conteúdo aqui Do papai Papai como? Criando conteúdo você aí, ó Miau Miau Então bora lá Aí eu faço assim no Blast&Cruise, entende? Um ML de texto o ano inteiro E é basicamente isso Ah, mas quais protetores eu uso? Eu uso anastrazol Nunca falta anastrazol na minha gaveta Um a cada três dias Um a cada cinco dias Ou um a cada quatro dias Depende do meu Do meu estradiol Como ele tá Eu como já conheço meu corpo como ninguém Sei o que que faz subir mais o meu estradiol Um ML de texto não sobe o meu estradiol mais Faz tempo Então Então Se eu usar um anastrazol Cada dez dias Eu consigo manter estradiol em níveis bons Mas por que não zerar estradiol? Essa grande pergunta que eu recebo Porque quando você zera o estradiol Você tá zerando também A sua progestina, né? São Que é responsável Pela lubrificação Dessas articulações Então você vai ficar todo duro E também o estradiol Também é responsável pela libido Se você tem o estradiol muito alto Sua libido tá ruim Com o estradiol muito baixo O libido também tá ruim O estradiol tem que tá intermediário Nossa, esse flash tá tóxico só Enfim É O meu estradiol tá sempre perfeito Porque eu controlo ele com anastrazol E faço apenas um ML de texto, né? Por semana Agora eu tô usando um ML de bolso também Mas acabou de acabar Então eu vou manter um ML de texto Cara, por que que eu mantei um ML de texto? Pra manter meu peso, né? Eu sou um cara muito alto Tenho 1,92m 110kg atualmente 111 na real Eu tava com 118kg Tô secando, né? Tô vindo tirando o peso aí E pra mim manter esse peso alto Eu preciso de muita testosterona Então uma testosterona aí de 1 ML por semana Mantém pra mim 1.500, 1.700 de texto Livre no meu corpo Pra que eu consiga aumentar cargas na academia Ter uma recuperação muscular mais acelerada Consiga tá treinando mais pesado Consiga tá treinando pernas Dando meus 100% no outro dia Acordar sem dores Treinar ombos e não sentir aquelas dores ruins E é isso, cara O Blast & Cruise pra mim Que viso ser atleta no futuro É muito importante E eu vou levar isso pra minha vida, né? Muita gente não sabe o que é Não há prova, mas... Problemas que eu tenho com o Blast & Cruise Por sequência disso você fica infértil E você fica com o eixo hormonal zerado por muito tempo Seu corpo pode não gastar energia excessiva Zero as suas células de Leide e você fica infértil Produzindo pouca testosterona Quase nada E como eu uso testosterona exógena Que é a testosterona de fora Não tem problema algum Então eu consigo manter meu nível alto E minha testosterona em níveis super fisiológicos São muito altos Lembrando, galera, que eu dou consultoria Primeiro link do WhatsApp Quem tiver interesse Me chama aí E meu patrocinador que vende as paradinhas que eu uso Segundo link do WhatsApp E é isso, galera Não tem muito segredo de fazer Blast & Cruise Se você... Por exemplo Eu gasto pouco, né? 10ml de texto Dura 2 semanas 2 meses e 2 semanas Eu consigo fazer Um uso que dura bastante Gastando pouco Você também Um bujão aí tá o quê? 130 reais? 140 reais de texto? Não sei 150? Depende do seu vendedor Com o Donald Você conta por muito mais barato que isso Porém, aí você vai gastar Em um astrazolzinho bom aí E vocês encontram um preço que não tão caro E é isso que eu uso Pra me manter, né? Caso eu queira engravidar alguém Minha namorada Que eu não quero Ela também não Eu teria que parar de fazer o uso, é claro Porém, eu tenho 24 anos Ela tem 20 A gente não quer ter filhos ainda E a minha vida é essa E é assim que eu me mantenho Com bastante força Sempre no treino Com a libido sempre alta Com o boneco sempre em pé Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Me segue no Instagram Instagram Ou Instagram Do shape E do canal Tamo junto Obrigado Beijinho Na boa de vocês Tchau 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 Tchau